A Corpo Comunicação Visual com mais um trabalho Precisa ser realizado Pelo senhor Anchieta, José de Anchieta Rocha Aqui concluindo mais um trabalho agora na cidade de Imaculada Pela empresa Pitur, Pitur Limitada, Mania do Brasileiro Estamos na conclusão de mais um trabalho, mais um ponto comercial Desta feita aqui, o Bar do Peixe E agora colocando o nome no Bar do Peixe A poucos minutos aí, prestes a terminar mais um trabalho Da equipe da Corpo Comunicação Você pode se inscrever no nosso canal da Corpo Comunicação O José de Anchieta Rocha, pintor Então vocês vão lá e se inscreve no nosso canal, ok? A Corpo Comunicação fazendo trabalhos para as empresas aqui da Paraíba Contatos pelo telefono na descrição do vídeo Então se você quer algum trabalho para as suas empresas Entre em contato conosco E aí nós faremos o orçamento e com certeza iremos fazer um ótimo trabalho para você A Corpo Comunicação visual Trabalhando com perfeição Tinta das melhores, da melhor qualidade Trabalhamos com a tinta coral, com a luxe, com a raiz E agora a conclusão de mais um trabalho Essa feita aqui na cidade de Imaculada Já o terceiro, quarto ponto aqui na cidade de Imaculada O último nesse período, ok? Então aqui vai ser concluído o Bar do Peixe Mas o trabalho é realizado pela Corpo Comunicação Seu Anchieta, Anchieta Rocha Para Pitu Para Pitu Para Pitu A Corpo Comunicação visual Ele trabalhando com perfeição Realizando assim trabalho para a sua empresa Para a sua física também Basta entrar em contato conosco Pelo e-mail A Corpo Comunicação ArrobaRotaEmail.com ArrobaRotaEmail.com Ou pelo telefone na descrição do vídeo Ok? Faremos o orçamento Sem compromisso para você E estaremos assim realizando O trabalho com perfeição Da forma que você deseja Aqui estamos na cidade Imaculada Aqui estamos na cidade Imaculada Já concluindo mais um trabalho O quarto ponto comercial Nesta cidade Nesses dois dias que estamos aqui Dessa feita é o Barro do Peixe Que fica aqui no bairro São José Na cidade Imaculada Imaculada E dois dias que vocês Tivemos como zero Falte-se Mais um dedo Sin up Valeu Quais duas mancanas? Sim, é para que eu desenho. Os caras são inteligentes, vão perguntar se eu tenho mais vendido aquilo ali. É, camarão, né? É. Tem, dá pintura. Mas enquanto eu pego mesmo camarão, isso. Os caras vêm do lado de... São os caras? É, para aqueles lados. Aí tem os camarões. Vemos, né? Porém. Porém, né? Bichão grande assim. Eles eram só daqui secos, tinham uns bichão grande assim. Aqui, ó. Sim, tem que deixar o lado assim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL